Não, não zonado. Eles aí, menino, já é. Se eles aí, cai tudo, bagaça tudo. Mas quem será que é esse carro? Será que o mano veio pra São Paulo? O carro do problema? Sabe de Deus, tá balançando demais, viu? Correto é o mano lá apoiar o carro atrás, lá que ele não cai não. Não cai mais não. Não, agora cai mais não. Não cai mais não. Aí é zica, viu? Esse motor aí dá pra trabalhar na minha empresa. Foi lá nos 70. Foda é os fios, né, mano? É. O cara tá vivo aí. O cara é doido. O cara é doido, meu Deus me dá meu carro, o cara fazendo um negócio desse. Daqui a pouco ele vai pegar esse caminhão e põe isso no outro. Bora, bora. Tchau. 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 Tchau.